O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, afirmou que irá à Copa do Mundo da Rússia em 2018 a convite de Vladimir Putin, apesar de sua suspensão. O suíço disse não saber se estará presente na partida de abertura ou na final, e talvez apenas aproveite. A FIFA informou que não acha questionável a presença de seu antigo presidente no Mundial, porque, segundo a entidade, Blatter não tem mais funções oficiais. O ex-dirigente de 81 anos foi suspenso por seis anos de toda a atividade ligada ao futebol pela Justiça Interna e pela FIFA, devido a um pagamento controverso de quase 2 milhões de euros a seu antigo alhado, o ex-craque Michel Platini. Ex-presidente da UEFA e sucessor designado de Blatter à frente da FIFA, Platini também foi sancionado por seis anos, suspensão reduzida para quatro anos pelo Tribunal Arbitral do Esporte. Blatter anunciou que prepara um livro que será publicado antes da Copa do Mundo.